Aleluia Ouça, querido Existe um agir invisível de Deus na tua vida A gente nem sempre percebe Ele agindo A gente nem sempre percebe que Esse caminho que a gente está É o caminho que Ele tem pra mim, pra você Pra nos moldar Pra nos capacitar, pra nos estruturar Bons marinheiros não são formados em águas calmas, querido O que Deus está fazendo na tua vida É estruturando você pra coisas grandes Que Ele tem pra tua vida A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu O ouvido não ouviu, não chegou ao coração São exatamente essas coisas Que Deus tem preparado Pra aqueles que o amam Eu e você não podemos Nos guiar apenas por aquilo Que nós conseguimos ver Porque não é segundo o que eu vejo Não é segundo o que você vê É segundo o que Ele vê Ele é meu e é teu respeito Você crê nisso? Vamos louvar ao nome do Senhor Vamos adorá-Lo Aqui nesse lugar Declarando isso pra Ele Ah, eu creio Que o Senhor tem um propósito maior na minha vida Meu Deus Glorifica o nome do Senhor, querido Aleluia Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Eu preparei pra ti Eu preparei pra ti Muito mais do que sonhou Nem ao teu coração chegou Eu preparei pra ti Eu preparei pra ti Doeu Estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Foi eu te estruturando Pra o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Refez a aliança entre você e eu É por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falei Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu não querrei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Ele está agindo Ele está agindo Ao agir invisível de Deus Querido na tua vida Ele está te fortalecendo Ele está te estruturando Querido Cante, diga Doeu Estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Fui eu te estruturando Pra o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Refez a aliança Refez a aliança entre você e eu É por isso que estás aqui Não te deixe Não te deixo desistir Se eu falei Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Você responderá Foi Deus Foi Deus Ele está agindo O silêncio de Deus Não significa ausência de Deus Querido Ele está presente Se você crer Diga Cante O silêncio de Deus Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Alguém vai perguntar Alguém vai perguntar Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Aleluia Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus É Ele É Ele te fortalecendo Te estruturando É Ele te moldando É Ele te consolidando É Ele Canta só comigo, querido Diga Aquilo que eu tenho Pra te dar Prata e ouro Não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei Eu sou teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Aplauda o nome do Senhor Jesus Glorifique a Ele Junto com seus aplausos Glorifique, exalte o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu duvido